Você já ouviu falar que pensamento é poder? Que pensamento toma forma? Já ouviu falar sobre formas, pensamento? Não. Vem comigo. Hoje a gente vai expandir seus horizontes sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito das formas pensamento. Antes de mais nada, gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um vídeo novo, tá legal? Primeira coisa que a gente tem que ter na mente. O mundo é mental. Ponto final. Tudo se forma primeiro na mente para depois tomar a forma física. Você primeiro tem uma ideia de uma cadeira. Depois você esboça como a sua cadeira tem que ser. Depois o marceneiro vai e constrói essa cadeira. Que ele sabe manipular a matéria de tal forma que essa cadeira toma forma e ela deixa de ser uma ideia. Começou na sua cabeça e se torna uma realidade. Esse exemplo que eu estou dando, apesar de parecer besta, ele quer dizer muito. Porque tudo nasce na nossa cabeça primeiro. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa alguma coisa, é como se em cima da sua cabecinha se informasse. Aquela ideia que você está tendo, ela se formasse no seu campo áudio, que ficasse assim, para todo mundo ver. Esse fenômeno se chama forma-pensamento. Você pensou e o pensamento tomou a forma aqui. Por isso alguns espíritos, bem treinados principalmente, têm a capacidade de ler pensamentos. Porque conforme você pensa, eles aparecem aqui. Só espíritos muito bem treinados conseguem ocultar esses pensamentos de outros. Existem muitos espíritos que não sabem fazer isso. E existem espíritos que não sabem ler pensamentos também. Os que leem, geralmente é por isso. Porque a gente forma a ideia na nossa mente e ela tem uma forma em volta de nós. Isso é uma forma-pensamento. Essas formas-pensamento, elas são alimentadas pela energia mental que a gente põe nelas. Eu penso aí aqui, vamos pôr um sorvete. Esse sorvete se forma aqui e a minha energia mental de pensar nele toma essa forma. Então ele passa a existir no plano mental. Se eu souber manipular a matéria astral, eu consigo traduzir essa forma-pensamento para algo material no plano astral. Para chegar no plano físico material, aí haja energia. Mas acontece. Porque quem já não ouviu falar em reuniões mediúnicas de efeito físico em que se materializavam objetos. Nada mais é do que isso. Forma-se a forma-pensamento. Essa forma-pensamento é manipulada. Forma-se a forma no plano astral. Do plano astral, ela é condensada mais ainda até que ela toma forma no plano físico. Mas aí haja energia. Não é para qualquer um. É muita energia que tem que ser empregada para fazer uma coisa dessas. O que é mais comum? Você pensar numa coisa e ir sempre pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Esse alimentar dessa forma-pensamento com a sua energia mental vai ocasionar que ela toma forma no plano extrafísico, no mundo astral. E conforme você vai dando essa energia para aquela forma-pensamento, ela vai tomando vida e começam a agir. Nesse ponto, é o que a gente chama de elemental artificial. Você está criando uma coisa viva. Infelizmente, como as pessoas pensam muita porcaria, o que tem infestado no astral? Barata, aranha, larvas. Isso aí tudo são criações mentais que de tanto alimentadas se formaram no plano extrafísico. Estão sendo alimentadas constantemente. Por isso que o Sol, quando ele bate no plano físico e no extrafísico, ele vai limpando isso daí. Essas formas-pensamentos negativas. Inclusive, tem mais línguas que falam que as baratas do plano físico tomaram a forma de tantos encarnados alimentarem essas do plano extrafísico. com as formas-pensamentos desse jeito. Entenderam? Então, é uma coisa assim a se pensar. Agora, o que é mais ainda importante de se pensar é a qualidade daquilo que você está pensando. Porque quando você está pensando de mais alguma coisa, principalmente, se ela não for boa, você está alimentando aquilo ali. se você assiste um filme de terror, qual que é a forma do pensamento que você vai ter na cabeça? Aquela coisa toda que você está vendo ali. E você fica alimentando aquilo durante pelo menos uma hora e pouco que você está assistindo o filme. Entendeu? Então, a qualidade do que a gente assiste, a qualidade daquilo que a gente pensa, é importante porque você está criando isso em torno de você. E está alimentando isso daí. E, logicamente, que se você parar de pensar, esse ser perde a fonte de energia e tende a desaparecer. Mas alguns, quando chegam nesse nível, eles se tornam parasitas astrais. E essa energia que você estava dando para ela se cortar, ele tenta te vampirizar. Entendeu? Então, podem virar obsessores dos seus próprios criadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Fora que também essas criações astrais que a gente cria podem ser vampiros energéticos de outras pessoas. Não necessariamente só dos seus criadores. Eles vão concorrer para onde tiver, onde se alimentar. Então, muito cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você assiste, com aquilo que você dedica ao seu tempo de mente, vamos falar assim, durante a sua vida. porque é aquilo que você está criando que você está alimentando. Até que tome uma forma. Entendeu? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter das formas do pensamento. Existem pessoas que já têm um certo treinamento mental que conseguem criar que conseguem criar formas de pensamento que se tornam, conforme esse processo que eu descrevi, em elementais artificiais que seriam usados para alguma coisa boa, como se fossem, assim, sentinelas, cães de guarda. Existem. Mas você tem que saber bem o que você está fazendo. e você é responsabilizado por isso, porque você pode criar também e acabar designando essa criatura que você criou dessa forma a fazer alguma coisa que não é boa, que vai contra a lei. e aí a culpa é sua daquilo que você está criando. Então, tem gente que cria uma acumba, está criando um ser ou uma energia puramente, nem chega a essa forma de pensamento, que vai lá vampirizar o outro. Então, o que vai acontecer? Volta para você pela lei do retorno. Quem tiver dúvidas sobre leis, meu vídeo de leis está aí para vocês tirarem suas dúvidas a respeito disso. Então, sobre formas, pensamentos, o que eu queria dizer para vocês é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou então no e-mail do canal marciolaujo.duvidas arroba gmail.com Tá legal? Gostaram do vídeo? Deixe o seu like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal para receber sempre vídeos novos. Ativa a notificação do sininho para o YouTube lembrar de te mandar essas notificações. Tá legal? e é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí